Aqui você fica por dentro das principais notícias de K-Pop, seja bem-vindo ao seu canal K-Pop News. Eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje falando aí das meninas do Maeve. O novo gal grupo de inteligência artificial teve o seu debut com a faixa Pandora, que é aí o título do primeiro single álbum chamado Pandora's Box. Vai lá, confira que o MV está muito bom, viu? Lesera Finn se junta ao Wise Oni como os únicos grupos femininos de K-Pop na história que venderam mais de 100 mil cópias de um single de debut japonês na Oricon em seu primeiro dia de lançamento. O Wise Oni do Sukito Waisitai, acho que é assim que se pronuncia, teve 193 mil e o Lesera Finn com o Filos teve 132 mil. O grupo Only One Off estará no Brasil e mandou uma mensagem exclusiva convidando aí você para ir para o show deles. Vamos ver? Olá, Laios! Estão sabendo aqui, vamos para o Brasil! Hello! Nós somos... Oriano! Hey! Você já está em Brasileiro? Wow! Não, mas a heart é parte da nossa grande américa turma! Wow! 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 We're in Brasileiro! Are we going? Estamos em Show Joss e visitar Brasileiro pela primeira vez! We are stopping by Brasilia on April 19th! And Sao Paulo on April 21st! We can wait to meet for our Brazileiros! Wow! Oh, Brasil! Keep up with Studio P.A.V.E. and StoryBand for more information! Tickets are available at kpoptickets.com We hope you grab one to come and see us! See you soon, Brasilia Laios! Bye! E estão apenas reforçando, eles estarão nos dias 19 do 4 aqui em Brasília e 21 do 4 em São Paulo. O cantor Dan postou essa imagem aí no Instagram com a seguinte legenda, abre aspas, novo lugar, nova música em breve, fecha aspas. Vamos aguardar então para saber qual será aí a nova agência do Aido. O grupo feminino TryBee libera o cronograma para o lançamento do seu segundo mini álbum, que ocorre aí no dia 14 de fevereiro. O grupo The Seven libera o primeiro MV Tease para o seu debut com o símbolo Get Loose, que tem um lançamento aí para o dia 29 de janeiro. O boy grupo CoreBee foi formado pelo reality Seven Star. Outro grupo novo, Wei Cho, liberou aí o primeiro MV Tease da faixa Tic Tac, que faz parte aí do seu primeiro mini álbum. O debut está marcado aí para o dia 30 de janeiro. O grupo TNX libera imagens de teaser para o seu comeback com o segundo mini álbum Love, Neve e Jice, com lançamento aí para o dia 15 de fevereiro. Segundo a mídia, a Manit dará segmento ao Kingdom, porém com novo formato e novo nome. O programa deve ir ao A ainda no primeiro semestre desse ano. Suga do BTS participou aí do desfile de Valentino e quase todos os membros aí do BTS participou aí de algum desfile de moda nesse ano. Foi anunciado o evento Asa Star Festival, que irá trazer alguns grupos ou cantores do meio K-pop aqui no Brasil. O evento ocorre no dia 7 de julho em São Paulo. As vendas serão aí feitas pelo site da Eventim. Foi divulgada uma foto do Blackpink, onde as meninas estavam em um evento de caridade na França. E na imagem tem um cantor Fero Willis com as meninas. E o detalhe é que o presidente da França, Emmanuel Macron, foi quem tirou aí as fotos. Elas também conheceram aí a primeira dama francesa. E ontem surgiu a foto da Lisa e Neymar juntos. É óbvio que agitou a web, né, e muitos aí envolveram a foto com política. Alguns porque gostam do Neymar e ficaram com ciúmes e por aí vai. As meninas do Twice, Mina, Sana e Momo, o Umisamu, posaram aí para a edição de março da revista Vogue no Japão. E com as imagens das meninas, a gente encerra a edição de hoje. Se inscreva aí em nosso canal, curta nossos vídeos. Eu sou o Ricardo, é sempre um prazer ter você por aqui. E a gente se vê!